Da injustiça, você vê como foi importante já começar lá com o Lula e depois vir a vocês também, de cair essas condenações? A minha ainda não caiu, mas eu tenho certeza que ela vai cair. Eu estou muito esperançoso de cair. Tanto que eu pedi para ser julgado rapidamente. As pessoas às vezes tinham algumas dúvidas, a presão quer ser julgado para ser candidato. Eu não, eu podia ser candidato. Eu não quero, eu não estou correndo atrás de imunidade parlamentar. Estou correndo atrás de justiça e vou lutar muito por ela. Tem consciência, eu e a minha família, temos consciência do que passou. Hoje você tem alguma mágoa, cara? Hein? Hoje você tem alguma mágoa? Nada, não carrego mágoa. Graças a Deus, Deus me desproveu de ódio, de raiva, de rancor. Sou uma pessoa para cima, gosto de ajudar, gosto de trabalhar. Mas a questão da Lava Jato aí, Pedro, não recuperou muita grana, né? É, eu não sou contra a Lava Jato, não, rapaz. Você não era contra nada? Nada, 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 nada. Só favorável apurar tudo. Agora, só não sou favorável acabar com as empresas como acabaram. Você não pode destruir a engenharia nacional como foi destruída. Podia ter só punido os chefes lá. Claro, quem pegou e tal. E deixar a empresa. Muita gente perdeu o emprego, cara. Como é que se acaba uma debrecha? Ah, o Didi passou por um emprego. 200 mil emprego? É o que puniu o PJ, né? 200 mil emprego? O que eu conheço de engenheiro hoje aí, cuidando de galinheiro, de sítio, de vendendo ovo. Grandes executivos, que eu conheço de gente dirigindo Uber, engenheiros. Isso é verdade. Que isso, rapaz. Acabaram com a engenharia nacional. Em nome de quê? É, ela vai ser só na pessoa física mesmo, não na pessoa física. Covardia, rapaz. Covardia para a gente ver esses diálogos que foram feitos aí pelo Intercept. Pegar, fazer delações, como fala de fulano aqui que você está solto. Que isso? Todos esses grandes executivos chegavam e falavam para mim, Pesão, chegava lá e só queria saber de você. E o Pesão? E o Pesão? E o Pesão? E você, Pesão, era pressionado a querer delatar a outra pessoa? Ele sabe quem eles abordam. Porque uma declaração tua traria muito peso também. Não, mas eu não sou, meu amigo, tenho uma vida dedicada aí ao trabalho. Eu não estou... tem muito órgão aí para apurar, para fiscalizar a gente. Não sou eu que vou fiscalizar e ficar fazendo fofoca e entrega aí. Cada um responde pelos seus atos. Eu lembro que a Lava Jato foi muito aclamada na época, né? Foi muito. Mas agora você vê que alguns mecanismos, como ela foi feita, estão caindo por terra. Não, tem livros aí publicados, tem o estrago que foi feito. Você vê os números dessas empresas, o que nós perdemos de recolhimento de impostos, de emprego, de imposto de renda dessas pessoas. Você imagina, o Odebrecht perdeu 200 mil funcionários, 200 mil. Bota isso tudo de engenheiro, tudo arrecadando imposto, imposto de renda, trabalhando, emprego para empregada, para faxineiro, para cortador de grama, jardineiro, o que é isso?